Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elisângela do canal Eli. Gente, olha o que eu achei aqui pelo terreno, gente, olha. Esse terreno enorme que fica, a verdade. Um ninho de quero-quero, aqueles pássaros, gente, olha isso. Tem dois ovos e nasceu dois, olha. Dois quero-querozinho novinho, gente, olha isso. Super fofinho, a mãe dele gritando ali, gente, olha. Quero-querozinho tão fofinho, gente, olha isso. E a mãe dele tá gritando. Super fofinho, gente, olha, que gracinha. Eu não sei como eles correram. E já dá pelo escorrer, gente, olha isso. Os pássaros, quero-quero, gente, olha que fofo. Os ovos. Da cor que é os ovos, gente, é os passarinhos, né, mãe? Quando eles estão novinhos. Coisa fofinha. Do Первinho. Tchau.